Essa é uma profissão de diários de viagens, e eu compus desde uma viagem que fiz. A primeira parte, eu estava nos Estados Unidos, passeando o Parque do Maricó. E na segunda parte, eu estava na França, no Palácio de Versailles. Na terceira parte, eu estava na Alemanha, na festa de Canadá, no Primo de Novo, o Light to Doe. É, Light to Doe. A primeira parte, eu estava na França, no Primo de Novo. A primeira parte, eu estava na França, no Primo de Novo. A primeira parte, eu estava na França, no Primo de Novo.